Olá, bem-vindos a mais uma edição do Conexão do CEO. Ele tem passagens por empresas como CSN, Suzano, Petrobras e Shell. E desde 2019, comanda um dos principais nomes do mercado brasileiro de locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos. Hoje eu converso com Gustavo Couto, CEO da Vamos. Gustavo, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado por ter você aqui no programa. Moacir, bom dia. Sempre muito bom conversar com você. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo. É, faz um tempinho que a gente conversou da última vez, né, Gustavo? E nem fui aqui para o programa. É bom a gente atualizar, acho que tem bastante coisa para atualizar. E eu queria começar um pouquinho pelo momento que a Vamos vive, né? Acho que na contramão de boa parte das empresas aí, vocês estão num momento super favorável. Acho que das empresas que vocês abriram no Capital no ano passado, no início do ano passado, e das novatas, foi a que teve o melhor desempenho, né, na Bolsa em 2021. Queria entender um pouquinho, se você falasse um pouquinho dessa fase atual aí da Vamos, para a gente começar a esquentar o papo aqui. Não, legal, Moacir. Vamos viver um momento muito, muito importante. Eu diria que o único. A gente está no início de uma jornada no Brasil de desenvolvimento de um negócio que ele é novo. A Vamos reuniu ali uma série de competências e uma série de pessoas e ativos, né, que vieram da nossa antiga controladora, a JSL, onde todos nós nascemos, né, como empresa. E a gente, então, vem desenvolvendo um modelo de negócio que vem ao encontro das necessidades de boa parte dos nossos clientes potenciais. E por conta disso, é que a gente vem realmente conseguindo ter bastante notícias positivas para o mercado e desenvolver bastante a companhia nos últimos anos. E a gente acha que está só no começo dessa jornada, Moacir. A gente está muito seguro de que a gente realmente, apesar de já ter crescido bastante, vem apresentando uma boa performance, a gente acha que ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa boa por vir ainda. E por isso que a gente não está tão animado com o nosso momento. Agora, eu queria entender um pouquinho o quanto esse cenário macroeconômico, né, global e brasileiro, o brasileiro também tem seus agravantes aí adicionais, né, tem ano de eleição. Bom, eu queria entender um pouquinho como que isso afeta positiva ou negativamente a operação de vocês. Olha, Moacir, é óbvio que o cenário macroeconômico sempre traz pontos de atenção e a gente sempre tem que estar bastante atento a todas as mudanças que estão acontecendo, em especial aquelas que tocam os nossos clientes. Então, no momento que você vê, por exemplo, taxa de juros alta, preços da inflação subindo, preços dos principais insumos para os nossos clientes subindo, é sempre um ponto de atenção para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba contribuindo com a solução para essa pressão em custos que os nossos clientes têm sofrido. Por quê? Quando você pensa no modelo de locação de caminhões, que é embrionário, que é novo no país, ainda representa ali 1% do potencial mercado endereçável, então a gente vê um encontro da necessidade dos clientes de reduzir os seus custos. Quem faz a conta e pensa em alugar um caminhão, percebe que é mais barato do que comprar um caminhão. E no momento, então, que ele está pressionado pelo aumento de custos, pelo cenário macroeconômico, ou com dúvidas sobre realizar o investimento, é o momento que ele também para para pensar e refletir que alternativas ele tem. E aí ele encontra o modelo de locação, como eu disse, novo no país, mas que traz grandes contribuições para o desenvolvimento da sua frota, para maior eficiência, para redução do consumo de combustível, para redução dos custos de manutenção. E no final do dia, como eu disse, é mais barato. Então, por isso que a gente consegue, de alguma maneira, apresentar um desenvolvimento que parece anticíclico. Então, quando muitas pessoas, quando muitas empresas estão repensando seus investimentos, a gente consegue crescer. E crescer porque a gente contribui justamente com uma alternativa, com uma solução que é nova e que provém aos clientes, essa é a oportunidade de resolver os seus problemas e essa pressão do cenário macroeconômico. Agora, eu queria entender um pouquinho também assim. Bom, a gente falou, né, o desempenho que vocês vêm tendo, vêm registrando, você falou desse mercado ainda pouco penetrado para o modelo de locação aqui no Brasil, você falou em 1%, se não me engano, Estados Unidos, por exemplo, é mais de 20%, 25%, se não me engano, esse modelo. E falou dessa questão de ser, de certa forma, um modelo anticíclico aí, né, a operação de vocês, porque vocês vão ao encontro das necessidades que são realçadas aí, né, os desafios que são realçados pelas empresas, nesse momento, mais instável, né, da economia. Por outro lado, eu queria entender assim, o cenário, a princípio, parece todo perfeito para vocês. Qual é o desafio? Qual é o maior desafio que você enxerga aí nesse contexto? Olha, Moacir, ainda a gente tem um modelo de negócio que ainda é bastante desconhecido, né, no país. Então, se você perguntar qual o principal desafio, é justamente conseguir sentar com as empresas para vencer ali os paradigmas, os aspectos culturais. No Brasil, a gente sempre teve uma cultura muito da propriedade, né, e hoje em dia, a gente percebe que o importante não é você ter a propriedade do bem ou a propriedade do ativo, é você fazer uma boa gestão desse ativo. Então, quando a gente senta com o cliente para fazer a conta, ele realmente percebe os benefícios da alocação. Então, eu diria que o grande desafio que nós temos é justamente vencer essa barreira cultural, esses paradigmas que muitas vezes estão nos empresários, muitas vezes estão nos gestores, né, que não conhecem a solução, que não conhecem a alternativa e têm muitas dúvidas. Então, existe um processo ali de convencimento, né, de mostrar os reais benefícios e como aquilo pode contribuir para o desenvolvimento daquela determinada empresa que até então desconhecia essa alternativa. Esse é um dos desafios. Mas, obviamente, que a gente tem outros desafios. O crescimento, ele vem com o desenvolvimento da companhia. Então, ter as pessoas certas no lugar certo, a gente tem investido bastante no desenvolvimento de pessoas. A parte de tecnologia também, para ter bons controles e alavancar os nossos processos, de tal maneira a gente permitir o desenvolvimento da empresa, como se nós ainda fôssemos pequenos, né. Essa é uma preocupação sempre constante da gente, de garantir que a gente tem processos fluidos, com bons controles, para permitir que a empresa se torne cada vez maior, se desenvolva cada vez maior, mas com aqueles processos ágeis e com a simplicidade, né, que é uma das nossas características. A gente quer fazer parte da solução dos clientes, a gente não pode ter maneira nenhuma uma empresa de alguma maneira burocrática. Você falou dessa questão de um pouco evangelizar o mercado, né, convencer esse cliente, né. Como é que vocês têm feito isso na prática? Seja, não sei, eu lembro, por exemplo, que vocês começaram a investir em uma campanha grande, acho que envolveu até a televisão recentemente, né, mas ali na ponta, né, as estratégias comerciais, por exemplo, como é que vocês estão se movimentando? Tem alguma novidade aí nessa abordagem desse cliente, para sentar na mesa com esse cliente? Moacir, quando eu cheguei aqui na companhia, nós tínhamos um diretor comercial e mais três ou quatro pessoas atendendo os nossos clientes. Hoje já são mais de 70 pessoas, né, então a gente realmente investiu no aumento da capitalidade comercial. Um outro aspecto que a gente fez, não tem nada melhor do que você sentar com o cliente para realmente fazer a conta, né. Quando você senta com ele e mostra, você percebe que, por exemplo, o custo da propriedade entre você comprar, financiar um caminhão e você alugar, chega a 30% de economia. Então, nada melhor do que você realmente construir o relacionamento com o cliente, um relacionamento de confiança e você conseguir mostrar para ele as vantagens, os benefícios desse novo modelo de negócio. Então, nada melhor do que você ter realmente ali uma proximidade com os nossos clientes. Esse é o principal estratégia. Mas a gente tem feito, sim, bastante investimento, como você disse, na parte de comunicação, levar o conhecimento dos clientes. Então, a gente fez, sim, uma grande campanha de mídia. Estamos aí ainda nessa campanha de mídia para levar conhecimento a essas empresas. Então, o volume de leads comerciais aumentou bastante aqui. Então, a gente teve que reforçar as nossas estruturas de atendimento. A gente tem trabalhado muito em marketing digital, ou seja, em atingir e alcançar as pessoas certas, aquelas pessoas que estão buscando alternativas nesse momento. Então, a gente tem atuado bastante. Tem um time aqui de marketing digital. A gente tem Big Data. A gente tem usado aqui um time muito forte de inteligência de mercado. Então, a gente tem mapeado toda a frota brasileira de caminhões. Então, a gente consegue ser muito mais assertivo no momento de abordar essas empresas. E a gente também tem desenvolvido aqui canais alternativos. A exemplo do que grandes empresas fizeram ao desenvolver canais de vendas alternativos. e aí tem uma Natura e bancos de investimento que desenvolveram ali canais com agentes autônomos, com consultoras independentes de vendas. A gente também está investindo nisso. Estamos no iniciozinho dessa jornada. Eu estou muito animado. Chama-se Meu Negócio Vamos. Tem sido um aprendizado interessante. A gente lançou há um ano, mais ou menos, esse programa, onde, por exemplo, uma pessoa que atende o setor de logística, transporte, ou que está em contato com o embarcador, ou com o frotista, para fazer os seus negócios. Pode ser desde um vendedor de pneus, de peças, uma oficina, seguros, consórcio. Ou seja, todo mundo que, de alguma maneira, está em contato com o frotista, que pode indicar um cliente para a gente. No momento que ele for indicado, ele tem a oportunidade de ter uma remuneração extra. Isso já tem uma plataforma digital no nosso site, onde as pessoas podem se cadastrar, elas podem ser capacitadas. E no momento que ela aderir a esse programa, ela pode ter ali um complemento de renda importante, que vai trazer para nós mais oportunidade de crescimento e de chegar mais longe com esses múltiplos canais de vendas que a gente tem desenvolvido aqui. Então, esse é um pouco da abordagem, esse é um pouco da estratégia. Realmente, atingir o número maior de clientes que têm a oportunidade de renovar suas frotas com melhor eficiência na alocação de capital e, obviamente, com redução de custos. É uma espécie um pouco de um agente autônomo mesmo. Esse modelo que já era bem difundido lá fora no mercado financeiro e um pouco a XP trouxe para o Brasil e uma série de outras empresas agora investem nesse modelo. É um pouco um modelo de agente autônomo do mercado financeiro. É próximo disso? É inspirado um pouco nisso? É inspirado nisso. Na verdade, a primeira inspiração onde eu fui buscar para entender um pouco mais o que funciona foi a própria Natura. A Natura tem 1 milhão e 200 mil consultoras autônomas. É um batalhão, realmente, obviamente, que não é a mesma coisa. A gente tem uma venda muito técnica, não é um bem de consumo, não é indústria de varejo. A gente tem um relacionamento B2B. Então, é uma venda muito mais técnica. Então, realmente, se aproxima dos agentes autônomos, como você colocou. Monseri, em volumetria também é diferente. Eu nunca vou ter ali... Eu não espero ter milhar desses agentes autônomos, desses representantes autônomos. Eu espero ter ali algumas centenas. Hoje, eu já tenho ali quase uma centena que estão indicando para a gente leads. E isso tem ajudado a gente a desenvolver a companhia e, de novo, chegar mais longe, que é o nosso objetivo. É levar essa alternativa para mais clientes. Vamos lembrar que a frota brasileira de caminhões é muito grande e é muito fragmentada. Então, você atingir o frotista que tem 4, 5, 6 caminhões, que é justamente aquele cliente que, muitas vezes... Eu estava dando um exemplo ontem. Outro dia, eu passei em frente a um grande clube aqui de São Paulo e eu vi lá três caminhões lá dentro. Eu falei assim, logotipados com a marca do clube. Aí, eu liguei para o nosso pessoal comercial e brinquei com ele assim. Vocês já vieram aqui? E a gente não para para pensar que, por exemplo, um clube tem três, quatro caminhões. E você acha que o clube quer ter caminhão? Ele não quer ter caminhão. Provavelmente, o carro leve deles, o carro para fazer lá, os serviços deles, o carro leve, o carro de passeio, já é alugado. Mas o caminhão, ele não tinha essa alternativa. Ele não sabe que tem essa alternativa. Então, o nosso desafio é chegar nesse clube e tantos outros frotistas espalhados pelo Brasil que realmente não tem a menor necessidade de comprar um caminhão. Eles precisam do caminhão e a gente está ali para oferecer uma alternativa. Um gancho importante que você levantou, Gustavo, até que era uma coisa que eu ia te perguntar e estava já me esquecendo. Porque a visão que eu tenho, pelo menos daqui, é que a Vamos atende ali, basicamente, grandes clientes. Clientes de grande porte, grandes frotistas. Eu queria interessear um pouco isso mesmo e se, pelo que eu estou entendendo, vocês também estão ampliando um pouco, descendo um pouco aí nessa cadeia para tentar, como você falou, a frota é extremamente pulverizada, né? Vocês estão tentando chegar a esses frotistas menores, a clientes menores também. É um pouco disso também? Tem um pouco desse movimento? A oportunidade, Moacir, ela abrange tanto os grandes frotistas, os médios e os pequenos frotistas. Então, quando você pensa nos grandes frotistas, então, por exemplo, a gente está muito presente no setor eletricitário, aquelas frotas de caminhões e equipamentos que fazem manutenção na rede elétrica, nas principais capitais, ou coleta de lixo, no setor de infraestrutura, caminhões betoneira. Então, são grandes frotistas em que a gente realmente tem uma participação bastante forte. No agronegócio também, né? Então, a gente tem no suco energético, a gente tem crescido bastante no setor de grãos, no centro-oeste brasileiro, e realmente ali você tem grandes frotistas. Mas, ao mesmo tempo, eu dei o exemplo agora de um clube que tem três, quatro caminhões, ou pequenos comércios, ou redes varejistas, indústria de imóveis. E eles têm ali dez, cinco, oito caminhões. E, de novo, eles têm porque eles não tinham alternativa. No momento que eles percebem que tem uma alternativa mais eficiência, vai preferir investir em uma linha de produção, na abertura de uma nova loja, ou no estoque, para financiar o seu crescimento, do que necessariamente tomar uma dívida ou contratar um financiamento para poder comprar, adquirir um caminhão, e ter que ficar fazendo manutenção, ou gerenciando estoque de peças, ou pneus, etc. Então, realmente, a gente consegue oferecer vantagens e benefícios para esses perfis de clientes. O pequeno, o médio e o grande frotista. Se você imaginar... Pois não, desculpa. Não, não, pode falar. Pensei que você tinha concluído. Vamos lá. Não, não, mas assim, se você imaginar que, por exemplo, um varejista que tem ali 10 caminhões, ele hoje tem uma oportunidade, porque ele não tem uma gestão tão profissionalizada ou tão profunda. Aliás, profissionalizado ele tem, ele não tem uma gestão tão profunda dos custos, ele não conhece exatamente os melhores momentos de fazer manutenção, ou ele não tem uma escala para compra de peças, ou não tem ali o processo estruturado para fazer a gestão adequada daquela frota. Então, o benefício para esse frotista de 10 caminhões, por exemplo, é muito maior. Se você imagina que hoje eu tenho ali, a gente está ultrapassando a marca de... Estamos chegando perto dos mil clientes hoje no país. E a gente já está ali com mais de 30 mil ativos locados. Então, isso te dá ali uma referência de que a gente está beirando ali entre 30 e 40 ativos por cliente. Agora, os nossos maiores clientes têm mais de 500 equipamentos. Então, isso dá para você um pouco da amplitude de como a gente consegue realmente atender diferentes portes de frutistas no país. Mas você diria que esse olhar para o pequeno e médio, vocês estão reforçando um pouco mais agora, ou isso já é uma estratégia que já vem há um tempo? É, a gente vem olhando para o pequeno e o médio frutista. Agora vai a coisa de um ano, um ano e meio. Isso já vem se traduzindo em resultados, em crescimento, mas também temos crescido bastante em grandes frutistas. Eu diria para você que a nossa estratégia, de novo, é atender do pequeno ao grande frutista. Agora, de novo, você, quando está olhando para um grande frutista, você, num novo contrato que você fecha, a gente, por exemplo, fechou um grande contrato no ano passado com uma grande indústria de bebidas aqui no Brasil. E, consequentemente, a gente colocou mais de 700 ativos em um único contrato. Então, isso tem gerado para a gente oportunidades de crescimento, como eu disse, em diferentes portes de cliente. Agora, se eu não me engano, a meta de vocês ali é até chegar a 100 mil ativos, não é isso? Locados? É isso, Gustavo? Em três anos? Em 2025. Em 2025, é isso mesmo, Osir. A gente acredita que vai chegar a 100 mil ativos até 2025. A gente vem antecipando ao máximo o nosso plano de crescimento. Por isso, inclusive, a gente soltou um guidance. Não é muito comum a gente soltar um guidance, mas a gente, no final do ano passado, soltou um guidance para o mercado, onde a gente definiu ali que nós investiríamos entre 4,3 e 4,8 bilhões de reais esse ano de 2022 na aquisição de ativos para alocação. E a gente está bastante adiantado nesse sentido. A gente, no primeiro trimestre desse ano, a gente já fez 1,6 bi. Faz parte da nossa estratégia antecipar o máximo possível dentro do primeiro semestre desse guidance para dentro do semestre, porque aí você consegue trazer, naturalmente, receita dentro do ano e permitir o próprio financiamento da companhia, porque com a geração de caixa dos nossos contratos, a gente consegue financiar o próprio desenvolvimento da companhia e acelerar o nosso crescimento rumo à meta de 100 mil ativos que você colocou. E geralmente são contratos de 5 anos, é isso? E vocês têm um backlog já, se não me engano, são quase 9 bilhões aí, né? Exatamente. O nosso contrato, isso é uma grande característica, uma grande virtude do nosso modelo de negócio. São contratos de longo prazo. Hoje, 90% dos nossos contratos, eles têm 5 anos ou mais de idade, o que significa ali previsibilidade, resiliência, né? E um backlog. Esse backlog também permite o desenvolvimento da companhia, se você para para pensar. Então, por exemplo, a gente fechou o primeiro trimestre, né? Com os números que nós já publicamos, março de 2022, com um backlog, o que é o backlog? É a soma das receitas pelo período residual dos contratos que nós temos assinados com os nossos clientes. Então, chegou ali em 8,9, praticamente 9 bilhões de reais no final de março desse ano. E a gente continua desenvolvendo a companhia e com um fluxo de assinaturas de novos contratos muito grande. E esse número do backlog, a gente tem realmente surpreendido trimestre a trimestre o mercado. Se você retroagir ali nos últimos trimestres, você vai ver que a gente vem realmente imprimindo o ritmo de incremento nesse backlog bastante acentuado. Olha, tem um ponto interessante, né? Que acho que vocês, até bem frisando há um tempo, acho que frisaram bastante no primeiro trimestre, que é a questão de estoque, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque, assim, a gente vê problemas em todas as cadeias, na indústria automotiva, aqui no setor de vocês, no espaço de vocês, não é diferente. Eu queria entender um pouquinho essa estratégia. Se contasse um pouquinho para quem está nos vendo e como é que isso também está trazendo diferenciais para vocês, né? Bom, Asir, a questão do estoque que nós formamos, foi um movimento estratégico. Com a escala que a companhia atingiu, e a representatividade que nós alcançamos, isso permite que a gente faça movimentos estratégicos. Você sabe que eu relutei, eu brinco, né? Eu relutei muito em abrir essa informação dos estoques para o mercado, mas a gente fez isso dentro do nosso espírito de transparência com o mercado de capitais, dado a confiança que eles têm depositado em nós, e realmente com o compromisso deles com o desenvolvimento da companhia e continuar financiando o desenvolvimento da companhia. Então, a gente tomou a decisão de abrir ali a questão do estoque estratégico, foi uma decisão estratégica que nós formamos pelo momento que está acontecendo. Então, você tem ali uma pressão inflacionária muito forte em cima do preço dos caminhões, isso vem acontecendo desde o início da pandemia, com falta de suprimentos na cadeia global. Isso, no Brasil, agravado também por uma mudança na especificação dos motores a partir de janeiro de 2023, que é o Euro 6, e isso vai trazer uma nova pressão inflacionária sobre o preço dos caminhões. Então, isso fez com que nós tomássemos a decisão de formar um estoque estratégico por conta de tudo que vem acontecendo. E importante também, isso já fazia parte da nossa estratégia, porque o que a gente quer é ter uma solução rápida para os clientes. A disponibilidade, a pronta entrega para os nossos clientes faz muita diferença. Ontem eu ouvi de um investidor, por exemplo, numa conferência que a gente atendeu de um dos bancos próximos a nós, que ele falou assim, ele tinha um amigo que assinou o contrato com a gente, ele falou assim, e é um caminhão específico, ele tinha assinado ali, se não me engano, foram 50 caminhões, e a gente entregou em tempo recorde. E ele falou assim, e ele contando para nós, que o amigo dele, nosso cliente hoje, falou com ele, eu fiquei impressionado com a velocidade com que a Vamos me entregou os equipamentos. E equipamentos do setor de infraestrutura que recebem implementos customizados, não é um caminhão que você vai lá, não é igual um carro leve que você recebeu da montadora e entrega para o cliente amanhã. O caminhão, mais de 50% das vezes, ele precisa de alguma customização. É uma tomada de força, é um alongamento de chassi, é um novo eixo, é um implemento, porque você não aluga o caminhão sem o implemento. Se é um cesto aéreo para fazer manutenção na rede elétrica, você precisa ter o cesto aéreo em cima do caminhão, em cima do chassi. Se é um caminhão betoneiro, você precisa ter a customização do caminhão betoneiro para atender aquele mercado. Então, tudo isso traz uma complexidade adicional que a nossa escala fez com que a gente pudesse tomar a decisão de formar um estoque, se aproveitar de momentos como esse, de comprar na hora certa, para garantir também melhor nível de serviço para os clientes a um custo competitivo. Então, essa é a nossa estratégia, por isso que a gente abriu um pouco da nossa estratégia de ter formado um estoque importante, e esse estoque dá para a gente uma vantagem competitiva também diferenciada e foi um movimento importante que nós fizemos ao longo desses últimos dois anos. É interessante que você falou essa questão de customização, isso dialoga com aquisições recentes que vocês fizeram. Vocês têm, acho que, para quem olha de fora, vocês têm ampliado a presença de vocês na cadeia, abrindo novas frentes. Eu queria entender um pouquinho se é exatamente a questão da plataforma, é que todo mundo fala de ecossistema hoje, se é um pouco para aí que vocês estão indo, e se falta, se sim, se falta alguma peça aí, algum componente nesse quebra-cabeça que vocês estão montando. Olha, Moacir, essa tua pergunta é muito interessante. A Vamos nasceu dentro de um ecossistema, a partir do conhecimento acumulado por mais de 60 anos, 65 anos de história do Grupo Simpar. Foi assim que a gente acumulou o conhecimento necessário e as pessoas e os ativos e a experiência para que a gente pudesse oferecer para os nossos clientes algo que a gente entende que é inovador e é um posicionamento único. E realmente é um ecossistema. E a Vamos hoje, que faz parte do ecossistema Simpar, ela, dentro de si mesma, já se tornou também um ecossistema. Porque o nosso modelo de negócio, eu costumo dizer, é compra, vende, troca e aluga. Na parte de novos e seminovos. Esse é o nosso negócio. Então, a gente é um grande concessionário de caminhões, máquinas agrícolas, linha amarela. Hoje, somos distribuidores de empilhadeiras também. Então, a gente pode vender novos e seminovos para os nossos clientes, prestar serviço para esses clientes que optam pelo modelo de aquisição. Como a gente pode alugar, como a gente pode comprar aquela frota antiga do nosso cliente, colocar para ser revendida nas nossas lojas de seminovos. Então, esse é o nosso ecossistema. E a customização faz parte disso, dentro do nosso ecossistema. A parte de implementos faz parte disso. Então, a gente, sim, olha de forma estratégica para eventuais aquisições que complementem esse ecossistema. É importante dizer que a área de M&A do grupo fica na Simpar. Nós somos, sim, bastante ativos nessa área, buscando realmente complementar o nosso portfólio dentro desse ecossistema que você colocou. E a Vamos em si já é um ecossistema. Esse compra, vende, troca e aluga, novo e seminovo, ele é um ecossistema. E a gente tem um posicionamento realmente único diferenciado. Empresas que, eventualmente, olhem para esse mercado e já tem empresas anunciando que vão fazer isso, né, para concorrer com a gente, elas vão ter ali uma certa dificuldade de olhar, ou de, vamos dizer assim, de construir um ecossistema. Porque o nosso ecossistema, a gente não construiu ele ao longo de cinco anos desde a criação de VAMOS. A gente construiu esse ecossistema ao longo dos 60 anos, né, com cada aquisição, com cada ativo, com cada abertura de uma nova loja de seminovos, com uma nova cobertura de região dentro das nossas concessionárias, com cada contrato de aluguel. Foi assim que a gente foi construindo o nosso ecossistema ao longo de muitos e muitos anos. E aí a gente percebeu que realmente tinha uma oportunidade de desenvolver de maneira muito mais focada, com muito mais energia, desenvolver a companhia dentro desse ecossistema que você falou. De qualquer maneira, vocês aceleraram bastante a questão das aquisições ali depois do IPO, né? Eu queria entender se agora, mesmo com essa área estando mais a cargo ali da SIMPAR, do grupo, mas dialoga diretamente com a estratégia de vocês, com os planos que vocês têm, né? Eu queria entender um pouquinho se vocês continuam com o apetite na mesma medida que vocês demonstraram depois do IPO, ou se agora é mais momento mesmo de integrar os ativos que vocês compraram, ou que vocês investiram em participações ali, né? Quer entender um pouquinho qual é a prioridade, qual é o foco de vocês olhando para a frente? Olha, Moacir, a gente vai continuar, sim, olhando para as oportunidades de mercado através da SIMPAR para eventuais novas aquisições. O grupo tem uma área de M&A e a gente vai ser, sim, ativo na análise de oportunidades através de um time dedicado e focado. Para que a gente, na Vamos, tenha ali a liberdade para agir dentro de um modelo ágil, rápido, e simples de atuação de gestão para que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento da Vamos e crescimento orgânico. Então, a gente separa bem para que isso não tenha qualquer tipo de interferência. Se você olhar para as aquisições que nós fizemos recentemente, vamos pensar nas aquisições, por exemplo, de H&M, que foi uma empresa de locação de empilhadeiras e também distribuidor Toyota de empilhadeiras. Então, por exemplo, a incorporação é uma incorporação relativamente simples, né? Porque a gente já tem ali na H&M uma atuação complementar a nossa. A gente já era um grande player no setor de empilhadeiras e a gente, então, complementa isso através da H&M com o portfólio Toyota. Então, a incorporação dessa empresa é uma incorporação relativamente simples e tranquila. Se você pensa na parte de distribuição, por exemplo, quando você pensa nas aquisições que foram feitas da Monarca, nas concessionárias agrícolas no centro-oeste brasileiro, era uma área complementar à nossa. Então, a gente automaticamente plugou isso dentro da nossa estrutura, dentro da nossa diretoria do agronegócio e a gente segue desenvolvendo a companhia. Por outro lado, naquelas aquisições que foram feitas, como o Truquevan, por exemplo, que ainda nem foi feito o closing ainda, né? Estamos aguardando ali o closing da operação. Mas vamos pensar, então, por exemplo, na DMB, que foi na linha de customização onde você começou com a sua pergunta. A gestão da empresa continua de forma independente e autônoma e buscando seu desenvolvimento. Agora, participando de um ecossistema que vai permitir o desenvolvimento muito mais rápido da própria DMB. Mas os fundadores da empresa continuam conosco, sócios, com autonomia de gestão à frente da empresa e tocando como se nada tivesse mudado. Então, não existe complexidade, por exemplo, na integração desses negócios. O que permite a gente continuar desenvolvendo o nosso crescimento orgânico, o que permite que a gente continue fazendo, olhando para o mercado, a Simpar continuando para o mercado para novas oportunidades de aquisição, sem que isso traga complexidade de gestão para a companhia. Em cima desses pilares que a gente, então, vai continuar, sim, dando a vamos, buscando crescimento orgânico muito forte e na Simpar olhando, sim, para oportunidades de aquisição que se aparecerem e vão ser feitas. Você mencionou a BMB, né? Me corrija se eu estiver errado, Gustavo, mas a BMB tem imperações fora do Brasil, né? Isso, a BMB tem uma operação no México, a BMB é uma empresa de customização, exatamente. A BMB é uma operação, é uma indústria de customização de caminhões dedicado e exclusivo para a marca Volkswagen, então, a principal operação está no Brasil, está ali em Resende, próximo à fábrica da Volkswagen e a única customizadora autorizada a fazer customização de caminhões que saem com garantia de fábrica, né? Então, é uma relação realmente muito íntima e muito próxima com a marca Volkswagen, que a gente também representa como concessionários e eles também, então, fizeram um contrato com a Volkswagen para fazer customização no México. Então, a Volkswagen também tem uma operação no México e a BMB, então, foi para o México a pedido do seu cliente para poder desenvolver também as suas operações ali. Eu queria entender, assim, eu sei que tem muito a ser feito no Brasil, como você mesmo falou, desse modelo ainda está engatinhando aqui, de locação, mas eu queria entender se esse primeiro pé no exterior, a partir do México, da BMB, também se vocês têm algum plano além Brasil, né? Seja América Latina, seja algum outro mercado, se tem alguma coisa nesse sentido, mesmo que não seja no curto prazo, o que você poderia falar um pouquinho aí além fronteiras brasileiras? Olha, Moacir, já existe o modelo de aluguel mais desenvolvido do que no Brasil, em países como você falou no início, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina também, você já encontra esse modelo mais desenvolvido. No Brasil, ainda não. E o potencial de crescimento, chegar nos 100 mil ativos, é uma grande oportunidade e vai exigir bastante trabalho da nossa equipe. Então, a gente vai focar no Brasil no primeiro momento. Não quer dizer que a gente não vá olhar, por exemplo, operações além Brasil, por exemplo, a convite de clientes se eles eventualmente acontecerem. Já aconteceram algumas conversas nesse sentido, ainda não concretizamos nada nesse sentido, mas, por exemplo, se algum grande cliente nosso que tem operação fora do Brasil tiver uma oportunidade de fazermos algo lá fora, com escala, dentro do nosso domínio de atuação, a gente pode olhar sim. Mas não faz parte da nossa estratégia de curto prazo, não. Nossa estratégia de curto prazo é continuar desenvolvendo de chegar nos 100 mil ativos aqui no Brasil. Pode acontecer fora? Pode acontecer fora. Mas, de novo, como você mesmo disse, tem uma oportunidade tão grande aqui no Brasil, no ambiente que a gente conhece, que a gente está expandindo, que por hora, então, no curto prazo, é aqui que você deve ver. Mas, mais uma vez, a Simpar declarou que tem interesse de ter 20, 30% da sua receita em outras moedas, em outros países. Já existem empresas do grupo que já estão operando em outros países da América Latina e até em outros continentes. Então, eventualmente, isso pode acontecer também com o Vamos dentro da estratégia declarada da Simpar. Isso pode acontecer no futuro. Agora, então, pensando em Brasil, mas, né, você citou, por exemplo, aquele modelo dos, dos, próximo, que a gente falou, dos agentes autônomos ou das consultoras da Natura, né? Tem uma outra questão também que você falou mais ampla em relação é a questão da economia compartilhada, né? Que você falou, hoje, se a gente pensar mais na ótica B2C ali, né, do consumidor ali na ponta, a questão de não é você ter mais, é você usar, né? Então, acho que tem alguns pontos ali mais B2C que influenciam a estratégia B2B de vocês, né? Vocês são uma empresa B2B. Tem algum projeto novo, alguma iniciativa nova, algum movimento novo de vocês aí que você possa abrir um pouquinho de detalhes para a gente aqui, para quem está nos vendo? Moacir, eu tenho muita vontade de usar o ecossistema do nosso grupo aqui para ajudar empresas a mudar o seu modelo de logística. Eu brinco, né? Eu fui diretor de supply chain durante muitos anos, cuidei de logística da Suzano, como você comentou logo na apresentação inicial da nossa conversa. Então, por exemplo, eu encontrei na Vamos alternativa para as dores que eu tinha ali quando fui diretor de logística, né? Então, eu acredito muito no potencial de desenvolvimento da Vamos como um antigo cliente desse serviço que não existia na minha época, né? Então, eu particularmente acredito muito nisso. Então, colocar o ecossistema com gestão de frota para proporcionar, por exemplo, que embarcadores, né? atingem agregados ou transportadoras através de um ecossistema que reúne meios de pagamento através do BBC, por exemplo, que é o nosso banco digital aqui do grupo, né? Que vai desenvolver esse ecossistema. Eu entendo que a gente poderia fazer isso. Por exemplo, a JSL faz algo nesse sentido já. Ela usa a plataforma BBC para fazer o pagamento do seu frete para o seu agregado através do nosso banco digital. E esse banco hoje está pronto, por exemplo, para financiar e promover, por exemplo, recursos financeiros através de capital de giro e outras fontes de financiamento para esse transportador. Então, eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido, colocar a opção de alugar um caminhão junto com o recurso financeiro do BBC à disposição de embarcadores e transportadoras do Brasil. É algo que a gente vem ensaiando com algumas empresas. eu gostaria de fazer isso em maior escala. A gente ainda não está... Isso ainda não é substantivo, mas no futuro pode ser uma oportunidade para a gente desenvolver sim. Mas já tem testes nesse sentido, então? Alguns pilotos nesse sentido, Gustavo? Já temos. Já temos algumas operações que não são substantivas aqui para o nosso volume. Hoje, com mais de 30 mil ativos, como eu falei, são ainda pequenas. A gente tem aprendido bastante com elas, mas elas têm se mostrado bem interessantes. Então, sim, a gente já tem algumas operações piloto. Eu não tenho aqui a autorização para falar em nome dos clientes que a gente atende com esse modelo, mas a gente já tem, sim, algumas experiências nesse sentido e pode ser que no futuro isso ganhe tração, isso ganhe em maior escala. Então, seria adicionar ali um pacote de produtos e serviços financeiros a partir do banco digital do grupo, Simpar, a oferta de vocês. Estão testando coisas nesse sentido, então, né? Seria o quê? Você citou um pouquinho, mas se você pudesse abrir um pouquinho mais só, Gustavo. Não, claro, você imagina o seguinte, uma grande dificuldade que as empresas têm é como gerenciar, por exemplo, os pagamentos, oferecer crédito ou financiamento para os seus transportadores, porque, por exemplo, com a escalada do preço do diesel, muitas vezes ele abastece, tem que pagar a vista com sete dias de prazo de pagamento e ele, ao mesmo tempo, ele tem que pagar a mão de obra, ele tem que pagar o motorista, ele tem os insumos ali que ele paga a vista e muitas vezes o prazo para ele receber do embarcador dele, pensando aqui numa transportadora, o prazo para ele receber do embarcador dele às vezes é 60, 90, 120 dias. Então, ele precisa de capital de giro, ele tem um bom contrato, ele tem um bom cliente, ele tem uma boa tarifa, ele tem uma boa operação, mas ele tem dificuldade no capital de giro. A alocação pode dar para ele a oportunidade de desenvolver a empresa mais rápido. Então, se você tem um banco especializado no setor, como BBC, com soluções digitais e recursos financeiros, vamos dizer assim, viáveis para esse transportador, então ele poderia usar a BBC como um meio de pagamento para fazer a gestão do capital de giro daquele transportador, para fazer o controle dos pagamentos para aquele transportador e alugar o caminhão com a Vamos, completando o seu ecossistema, ou seja, uma fonte de ativos mais eficiente, com menor alocação de capital e um banco focado no ecossistema que pudesse contribuir para a gestão mais simples, digitalizada e promovendo ali um recurso financeiro importante, porque no final do dia a gente conhece desse negócio, a gente sabe se o caminhão está produtivo, se ele não está produtivo, se aquela operação é viável ou não é viável, então para a gente, por exemplo, dar o crédito através da BBC, do banco digital, é uma oportunidade, então esse ecossistema ele é fantástico e a gente está realmente ainda começando a jornada do banco da BBC aqui, vamos lembrar que a licença do banco BBC saiu esse ano, então colocar todo esse ecossistema para funcionar e oferecer soluções integradas para os nossos clientes potenciais é algo que eu tenho muita vontade de fazer, todo grupo tem muita vontade de fazer e eu acho que isso aí vai ser uma grande oportunidade para a gente muito em breve. Então vocês estão testando isso desde esse ano, pelo que eu entendi, você vê isso ganhando escala ainda em 2022, indo para um pouco mais da parte? Acho que pode ser uma oportunidade, acho que pode ser uma oportunidade sim, ainda precisam ali ser vencidos alguns desenvolvimentos para ganhar escala, mas não acredito que seja muito difícil fazer isso não, pode ser que a gente aí no intervalo de um ano já consiga ter um pouco mais de expressão com esse modelo de negócio, eu particularmente acredito muito nisso, de novo, eu como tomador de serviço, eu como diretor de logística, eu olho isso como uma grande oportunidade para que as empresas, os embarcadores consigam ter fornecedores confiáveis, com gestão mais eficiente, com uma alocação de capital mais eficiente, com soluções financeiras para financiar o seu capital de giro de forma muito mais eficiente, então eu particularmente acredito muito nessa solução e eu não tenho dúvida, eu como diretor de logística apostaria numa solução como essa para mudar o meu modelo de operações ainda mais nesse momento de escalada nos custos da inflação da logística e do transporte no país. E de certa forma você vai ampliando a presença nesse cliente, a tua relevância para esse cliente, Gustavo, é quase aquela coisa do one stop shop para o cara nessa questão da logística, você vai avançando na cadeia e sendo mais relevante para ele. Moacir, eu gosto muito da palavra que você usou, ecossistema, é isso mesmo, é colocar o ecossistema, tudo que a gente aprendeu a fazer. Vamos lembrar que a história do Grupo Simpar vem daí, se você voltar lá no nascimento da JSL, da transportadora, quando tudo começou há 65 anos, foi um pouco assim, onde o seu Júlio reuniu ali alguns transportadores, alguns caminhoneiros para trabalhar, onde ele fazia a gestão daqueles motoristas, ele fazia o pagamento daqueles motoristas de maneira diária e recebia quinzenalmente, mensalmente do seu cliente. E ele começou a empresa de logística dessa maneira, com poucos caminhões e fazendo a gestão ali de caminhoneiros de terceiros, agregados, enfim, foi assim que nós nascemos. Então, esse ecossistema, ele existe há mais de 60 anos. Então, desenvolver esse ecossistema é um dos nossos grandes propósitos, oferecer soluções para que empresas que tenham boa produtividade, que tenham boa gestão, possam se desenvolver cada vez mais rápido. E só, mais uma questão agora, era um pouquinho, a gente falou tanto de locação, e vocês têm outras opções, queria que você falasse um pouquinho em termos de expansão, se há um plano de expansão para a rede de concessionárias também. Entender um pouquinho quais são os planos aí nessa frente, Gustavo. Olha, a gente gosta do negócio de concessionárias, a gente sempre gostou, e a gente acha que realmente a opção de ter a concessionária para oferecer serviço para os clientes, para vender os ativos novos, caminhões, máquinas agrícolas, empilhadeiras, linha amarela, fazer o trade-in com o semi-novo também, a gente acredita muito nesse modelo de negócio. Então, a gente tem sim a ambição de expandir a nossa área de concessionárias, isso vem acontecendo ao longo dos últimos dois, três anos, como vocês puderam acompanhar, seja a partir da aquisição, seja a partir da expansão orgânica. A gente tem aqui um relacionamento e a gente sempre cuida muito bem do relacionamento com as montadoras que nos dão ali o privilégio de representá-los como dealers, como concessionários, distribuidores, para que a gente sempre esteja no plano ou sejamos ali o primeiro a ser lembrado pelas fábricas quando eles pensam em consolidar posições de concessionárias ou de distribuidores pelo país. Então, com base nisso, a gente sim tem vontade de expandir e algo que você provavelmente vai ver essa expansão acontecendo, porque a gente realmente acredita nesse ecossistema do compra-vende-troca-luga e aí a nossa expansão na área de concessionárias faz parte, sim, dessa estratégia. Tem algum critério que vocês vão seguir nessa expansão, que vocês estão priorizando aí? O nosso portfólio ele fala por si, então, quando você pensa em pilhadeiras, máquinas agrícolas, caminhões e linha amarela, eu diria para você que esse é o nosso ecossistema, esse é o nosso portfólio de produtos, então, a gente sempre vai buscar um desenvolvimento e um crescimento dentro desses setores, dentro desses ativos e em várias regiões, por exemplo, a gente hoje tem uma posição nas concessionárias agrícola com as marcas Valtra e Fenty no centro-oeste brasileiro, então, a gente tem ali realmente uma posição estratégica e única que é uma região que cresce bastante e ainda vai crescer muito, é o Brasil que a gente brinca que se desenvolve a cada ano de forma impressionante, então, a gente, sem sombra de dúvida, vai ver crescimento na área agrícola, a gente vai ver crescimento também na, provavelmente, a gente tem muita vontade na linha amarela, a gente só está em dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, então, a gente, por exemplo, gostaria de crescer também com linha amarela, como a gente também gostaria de crescer com empilhadeiras e a gente gostaria também de crescer na linha de caminhões, mas, enfim, tudo isso tem que ser muito bem discutido com as fábricas que a gente representa, isso, obviamente, dentro da estratégia, a gente respeita muito a estratégia dessas fabricantes e o que a gente tem que fazer aqui é trabalhar muito forte para merecer essa confiança dos fabricantes para que a gente possa crescer com eles, então, vamos fazer o nosso melhor, vamos trabalhar sempre muito duro para merecer uma oportunidade de crescimento junto com eles. Gustavo, eu queria aproveitar os últimos poucos minutos que a gente tem ainda para falar um pouco além do Gustavo ali, CEO da Vamos, Executivo, e aí eu até queria relembrar, queria que você refrescasse a minha memória, acho que uma vez que a gente conversou, você até brincou, você é caroacopaulista? Olha, eu brinco que eu sou carioca, made in São Paulo, naturalizado baiano, e filho de português, naturalizado, e cidadão português também, uma boa mistura, tem coisas boas em todas essas... É uma boa mistura, é uma boa mistura, mas eu nasci no Rio de Janeiro, mas muito jovem, eu vim para São Paulo, ainda bebê, na verdade, com meus pais, depois a gente acabou sendo, meu pai acabou sendo transferido para Salvador, onde eu fui, me formei, estudei, me formei, conheci minha esposa, casado com a Rafaela, dois filhos, enfim, mas moro em São Paulo já há muito tempo, mais da metade da minha vida já foi em São Paulo, então eu me considero um paulistano, meus filhos são paulistanos, minha esposa disse que nasceu fora de São Paulo por acaso, foi algum desvio ali por acaso, que ela nasceu fora de São Paulo, porque adora São Paulo, então a gente realmente já é radicado em São Paulo, já me considero paulistano. Agora, com toda essa vivência aí, queria entender um pouquinho, o que você faz quando tem um tempo livre, por exemplo, viajar é uma das coisas que você busca um pouco aí para equilibrar a vida profissional, com a vida pessoal também? É, eu sou muito família, então, assim, eu gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de estar com meus pais, com meu irmão, então minha esposa, a Rafaela, meus dois filhos, então a gente gosta muito de estar junto, aproveitar o tempo juntos, então fazer viagens curtas também é algo que a gente gosta bastante, eu tenho um hobby, eu faço cerveja nos tempos, nas horas vagas, então eu tenho uma pequena cervejaria com mais dois amigos, então a gente brinca de fazer cerveja, então a turma gosta também de... Brincadeira boa, hein, Gustavo? É uma brincadeira boa, aliás, está convidada, a gente tem ali no Morumbi um espaçozinho ali que a gente brinca de fazer cerveja, eu convido muito clientes para ir lá, a gente gosta de fazer bastante evento com clientes lá, porque é um hobby, é uma coisa diferente, é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, acaba gostando um pouquinho também, então a gente faz isso também, então eu gosto de passar o tempo, mas eu sou um cara muito família, eu gosto de estar com a Rafa, com meus dois filhos, o Bernardo e o Bruno, que são meus, como diz a minha esposa, é o nosso mundo azul, são dois meninos, então eu sou muito família, então esse é um pouco do Gustavo fora da Vamos. Fala o nome da cervejaria aí. Ah, mas é uma brincadeira, é a Trihop, é uma brincadeira, o Três vem de Três Amigos, e Hop é de lúpulo, que é a característica da nossa cerveja, então a Trihop é a nossa, mas é um hobby, é uma brincadeira. É, mas é legal, e é o que você falou, dá para conectar também um pouquinho com a questão profissional, você falou que você consegue conciliar esse hobby com um pouquinho da vida profissional também, isso é bacana. E olha, uma coisa gostosa aqui, que aliás ontem o pessoal cobrou aqui, a gente está chegando no fechamento do segundo trimestre agora, e eu brinco muito com a equipe também, então eu adoro perder aposta para a minha equipe, então eu coloco uma meta para eles, eles batem, e eu pago a cerveja para eles na cervejaria com o maior orgulho do mundo, então eu me divirto muito com eles. Então ontem fiz uma nova aposta, chegando no fechamento do trimestre agora, e eu estou doido para perder essa aposta, se eles baterem as metas que eles combinaram comigo aí para o trimestre, então eu estou animado aí que eles consigam, e eu possa levá-los para tomar uma cervejinha, fazer um churrasco lá na Trihop. Mas é uma brincadeira, de novo gostosa, eu uso isso para motivar a equipe, para aproximar dos clientes, para aproximar das pessoas da empresa, e também com a família, então a gente acaba fazendo algumas brincadeiras lá. Bacana, bacana. Bom, muito obrigado mesmo, Gustavo, pela tua participação, pelo teu tempo aqui. Monsir, eu que agradeço a oportunidade, espero que você tenha gostado do nosso papo aqui, estou sempre à disposição, espero o próximo convite então, tá bom? Obrigadão. Valeu. E obrigado a você que nos acompanhou, você pode conferir esse e outros programas aqui do Conexão CEO no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil, e também no nelfeed.com.br. Um grande abraço e até o próximo programa.